Música Mais uma semana, surpreendemos Rafael Fanganiello Meu Deus, eu não acredito Com um de seus primos, que curiosamente Todos os primos são sempre engraçados Vocês são fogo, cara É verdade, cara, temos uma surpresa pra você Matar saudade aí Eu nem tenho tanto primo, que primo que vocês conseguiram chamar agora? Você tem muito primo, cara Primo humorista engraçado Vamos descobrir Alô? Alô Olá, como vai? Meu primo Meu primo, qual é o seu nome mesmo? Primo completo Olá, tudo bem? Otávio Rogens Fanganiello É ele mesmo Otávio Rogens Fanganiello Que saudade, primo Estou comendo muita galinha ainda Você viu? Só cup noodle sabor galinha caipira Chupando muito curantinho Meu Deus, primo do céu Esse meu primo, ele passou por internação domiciliar Ele tem momentos difíceis, sabe? É? O que aconteceu com ele? Ele parecia ser um cara tão formal Parecia, ele E já virou E já virou cachaceira de boteca Ô primo, saudade de você Como tá sua barba que não para de crescer Graças a Deus, graças a Deus Muito bem O que você tem passado na barba? Secreção Secreção, primo Olha só Secreção Ah, meu Deus Isso é óbvio Isso é óbvio É óbvio Olha, tem um sol no meu sovaco aqui Grande, primotável Eu fiquei muito feliz que você largou a sua novela Pra ligar pra gente Porque afinal agora é horário nobre Eu sei que você acompanha aí as novelas aí nacionais Olha, o outro lado do paraíso Tá incrível Tá incrível Mas eu tô chateado Porque não tem a Glória Pérez Não faz novela de 10 anos Como assim? Cara, eu acho que Glória Pérez é essencial em ano eleitoral Eu acho que Glória Pérez é essencial Minha mãe me perguntou esse dia se eu era trans, cara É mesmo? Ah, é Ela perguntou se eu não era feliz com o meu corpo Nossa E aí eu tô achando que minha mãe já foi a favor de tudo Já foi a favor, por conta da Glória Pérez Já foi a favor de Alcotton Já foi a favor de prostituição mundial Já foi a favor de Indiana, cara Nossa senhora Ai que delicada, primo Pois é Eu acho que ela deve ter também uma posição favorável à imigração Imagino eu E ela deve ter visto você preocupado com o corpo Achou que fosse uma questão sexual, não? É Então eu sou a favor de Glória Pérez em anos eleitorais Eu acho que é O que ela poderia falar esse ano, assim? Eu poderia falar sobre tantas coisas Primeiramente, fora Fora, fora Fora, fora Fora, fora Já dizia nosso deputado Tiririca Primeiramente, fora É verdade Aproveitando esse cenário político aí Eu sei que você também acompanha Se informa bastante O que você tá achando aí do panorama aí 2018? Olha, eu tô numa campanha agora Campanha da Fraternidade 2018 É uma campanha ecumênica Todos menos Bolsonaro Você é muito fraterno Qualquer um Então se vocês quiserem entrar na minha campanha da fraternidade Qualquer um menos Bolsonaro Por favor, entre aí Já tô dentro, primo Já tô dentro Já tô dentro Todos concordamos com isso Todos concordamos Mas diga pra mim O carnaval O carnaval, meu querido Otávio Roger Isso foi, Daniela Você é um cara que pula carnaval Você entra na folia ou não? Cara, eu adoro Eu adoro carnaval Olha, só ouvir isso Já me deixa todo molhado Tá passando bloco aí Perto de você, primo Tem uma música ali Pô, aliás, eu tô organizando um bloco aqui na Santa Cecília Posso fazer propaganda? Pode acabar Claro Opa, olha Propaganda do Cecília de Buarques Cecília de Buarques É um bloco que a gente tá organizando aí Que vai da Santa Cecília até a Vila Buarques Que é o bloco do amor Muito bom Ele vai celebrar o amor Vai ser no sábado depois do carnaval E, por exemplo, Alisson Casco Um humorista, conhece? Conheci Alisson Casco vai casar nesse bloco Vai casar Vai casar Vai casar em cima desse bloco Então a gente vai celebrar Vai ser um bloco do sábado Depois do carnaval Ou te arrumar aquele amorzinho Amorzinho gostoso na quarta-feira Pra não terminar o ano sem namorar Terminar o ano Tipo, você já prevê pro ano inteiro Já prevê pro ano inteiro Porque o bloco prevê comer gente Sem verba parlamentar Muito bem E quem te assistiu aqui na Rádio Tem algum desconto pra entrar no bloco? Ganhou uma catuaba? De graça De graça a todo mundo E aí, ó E quem que mandar mensagem pra mim Vai ter desconto na camiseta do bloco? Muito bom Olha só O Otávio Rogens Faganiello Virou merchan Virou merchan Virou merchan Virou merchan Virou merchan Me adicione Me adicione Me mandem inúteis Que mais, meu primo? Que mais? Essa vida é difícil Faz tempo que eu não te vejo Eu sou uma pessoa carente Você é, primão Você é, eu lembro Ah, mas você pode arranjar Sei lá Se não for no bloco Você arranja online Alguém pra namorar? É, não Eu gosto desses aplicativos, cara Eu exigio exemplar No E-Harmony Ah, é? O E-Harmony É o que tem 4 horas de cadastro Cara, falaram que o Tinder Não tá dando certo Então é o 4 horas de cadastro Você cadastra lá Você tem R$39 Você encontra sua ex-namorada Facilmente lá Hum Você encontrou a sua? Eu encontrei minha ex-namorada Suelen Pra que, primo Não mexe nessas coisas, não Temos uma surpresa pra você Suelen está na linha Ah, que goi canjo Olha só Sua primeira namorada Era velha Ah, que goi canjo Meu primo Minha primeira namorada Foi meu primo, é isso? Não, não, não É só um personagem Que eu gosto de fazer aqui É um personagem É, ficamos assim Vamos combinar que sim É Mas primo, primo Otávio Foi um prazer ter você aqui Nesse programa Incrível Muito bom ter você aqui Meu primo Mas estamos juntos Quando quiser Pode contar conosco Eu sou um ouvinte Ouvinte muito do programa de vocês Pânico na TV É quase É quase É quase A gente tem aqui Nossa Sabrina Sabrina Sartes aqui É Entendi O pulo do gato, é isso? O pulo do gato O pulo do gato É, eu adoro rádio Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Fique bem Te trombando o carnaval Tchauzinho Muito bom Falar com vocês Tchau com Deus Abraço Tem um comentário aqui É um presente do Senhor A minha família É coisa Que legal Tchau 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 Abertura